Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus Gente, hoje eu estou trazendo um vídeo para vocês que é uma receita que é creme de galinha Que é uma receitinha muito fácil, eu acredito que todo mundo já sabe, mas como eu vou fazer para a janta Aí resolvi mostrar para vocês o passo a passo, então olha o que vai precisar Aqui os ingredientes, aqui tem 2 peitos de frango médio, aqui tem 1 pimentão, 1 cebola, 1 tomate, 3 dentes de alho Vai precisar de milho verde, 2 caixinhas de creme de leite, queijo ralado, colorífico, cuminho, pimenta do reino, sal e 1 quinoa Então vamos começando, temperando o frango Vou começar pelo sal Vou colocar meia colher de sal, porque já vai ter o quinoa Pimenta do reino Cuminho Colorífico O alho, gente, agora Gente, agora é só misturar tudo Minha mão está limpa, tá bom, gente? Só misturar tudo para pegar o temperinho E colocar na panela de pressão Sim, gente, eu já tirei o osso do peito Que vem com aquele ossinho, né? Mas aí eu já tirei tudo, deixei só O filé mesmo do Do peito de frango Agora é só colocar na panela de pressão Por 30 minutos Agora, gente, eu já coloquei o frango dentro da panela de pressão Vou colocar a cebola O pimentão O tomate Gente, tem o coentro também Que eu esqueci de mostrar para vocês Está assim porque eu corto ele E congelo para durar mais Aí está assim, ó Nessa cor escura Mas é porque está congelado Aí tem o coentro, ó Por último, eu coloco o coentro Gente, agora aqui já está Todas as verduras Aí vou deixar dar uma refogada nessas verduras Deixa dar uma refogada Para colocar o quino Quando tiver Dada uma refogada aqui Aí eu coloco o quino E coloco a água Para poder Fechar Aqui Gente O frango já cozinhou Já ficou os 30 minutos Que eu falei Agora eu vou mostrar para vocês Sim, gente E aproveitando aí Você já vai deixando aquele joinha para mim aí Para não esquecer Deixa logo agora Se inscreve aí Vocês que não são inscritos ainda no canal Se inscreva E seja todo bem-vindo Tá bom, gente Toque no sininho Para receber todas as notificações E não perder nada Então venha ver o frango Ó Ficou 30 minutos Tá bem cozinhadinho Agora eu vou tirar Esse caldo Vou reservar esse caldo E vou desfiar O frango E volto A mostrar para vocês Quando tiver já desfiado Gente Eu vou mostrar para vocês Como é que eu desfio o frango Gente Não é mais aquele sofrimento De estar Assim desfiando Todinho na mão Não Ou com garfo Não Que é muito trabalhoso Agora, gente Vocês só precisam Separar o caldo Tira o caldo Separa o caldo Do peito E quando ficar só o peito Do frango Vocês fecham a panela De pressão Novamente E vocês só tem que fazer assim Quando ela esfriar É claro Assim Sepulejar bem forte Que aí Ele vai desfiar Todinho Vocês vão ver Como é que vai ficar Gente Olha aí Como ficou A beleza Do peito Do frango Todo desfiado Daquele jeito Que eu ensinei Para vocês Só Balançando a panela Forte E desfia Desse jeito Olha só Vamos deixar Aquele sofrimento De estar Desfiando na mão Com garfo E assim É bem rápido Bem prático E olha só Como ficou bem fininho Vocês estão vendo Como está ótimo Agora é só Finalizar aqui O creme de galinha Gente Aquele caldo Do frango Que eu reservei Agora eu vou colocar Aqui E vou passar Aqui No liquidificador Gente Gente Agora aquele Caldo Volta aqui Para a panela Aquele caldo Reservado Que eu passei Volta aí Ó Gente Como já está ficando Bonito Aqui Ó Agora o milho Gente Ó Coloca aqui O milho E mexe Vai colocando Os ingredientes E mexendo Para misturar bem O creme de leite Agora gente Ó Que já Já está Fervendo aí Ó Coloca uma caixinha E mexe Que é para misturar Tudo Gente Agora o queijinho Ralado Para finalizar Aqui ó Finalizo com o queijo Ralado E estou quase Desligando Para mostrar Para vocês Como ficou O resultado Então ó Está assim já Com essa Consistência Olha Gente Agora Já Está pronto E eu vim Mostrar para vocês Aqui o resultado Final do creme de galinha Ficou assim Gente Olha Ficou desse jeito O resultado final E agora Para acompanhar Né gente O creme de galinha Combina muito Com arrozinho branco Botei um arrozinho branco Aqui Para provar Desse creme de galinha Ó Combina muito Com arrozinho branco Com batata palha E aí gente Quem é que quer Esse creme de galinha Com esse arrozinho branco Aqui Vocês querem Tão servido Olha É melhor aceitar Para não ficar na vontade Tá gente Ó só Com esse arrozinho branco Combinou demais Muito gostoso Muito gostoso Faça aí gente Na casa de vocês Vocês vão adorar O resultado É maravilhoso Então Esse aí é o vídeo De hoje Essa receitinha Creme de galinha Então Então vocês Não esqueçam De deixar aquele joinha Para mim Para fortalecer O canal A nossa amizade Se inscreva no canal Toque no sininho Para receber todas as notificações Não perder nada E é isso aí gente Até o próximo vídeo Se Deus quiser Um beijão No coração De cada um de vocês Ó De cada um de vocês